Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia, mais uma vez, nossa segunda aula, nosso segundo encontro. Hoje vamos falar sobre três assuntos também bastante importantes, bastante pertinentes dentro da prova do Enem. Vamos falar um pouquinho de Kant, vamos falar um pouquinho sobre Montesquieu, falando da democracia e também vamos falar um pouco sobre Habermas, um autor bastante atual. Então vamos direto ao ponto para a gente não perder muito tempo no bate-papo aqui, vamos direto àquilo que realmente importa de hoje, que é o nosso conteúdo. Vamos lá então, hoje aqui com a companhia ilustre do professor Marlos, né? Professor Marlos na área. Olá, muito boa tarde, você que está conosco, boa noite, você que nos acompanha pela retransmissão também, abraço especial, filosofia, linguagens, literatura. Também aqui conosco, ali do lado, a doutora Paula, né? Tudo bem, Paula? Olá, espero que vocês gostem bastante da aula de hoje. Muito bem. Pessoal, vamos então direto para a nossa tela, vamos começar então o nosso primeiro momento aqui. Aqui estão os temas da aula de hoje, Kant, um pouquinho da democracia na concepção do nosso querido Montesquieu e a cultura, tá? Ali na concepção de Habermas. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento? Tal é o lema do esclarecimento. Perceba que texto profundo do Kant, né? O Kant que escreve um texto, né? Resposta à pergunta, o que é o esclarecimento? Esse texto eu sempre indico para os meus alunos, principalmente no momento da vida em que eles precisam tomar decisões. Que é o momento em que vocês estão passando, né? Aquele momento do que eu quero para a minha vida. Quais são os meus sonhos, os meus anseios? Qual o sentido dar para a minha vida? O Kant traz um texto em que ele traz a concepção da menoridade. O que seria a menoridade, então? Seria essa incapacidade do homem, essa inabilidade do homem em tomar decisões por conta própria. Ou seja, compreender a realidade ao seu redor, compreender os acontecimentos, ter um olhar holístico sobre a realidade e sobre esta realidade tecer uma análise de cunho pessoal. E aí vem o ponto principal. Assumir as responsabilidades desta compreensão e desta análise. A partir daí, Kant nos convida então a sairmos dessa minoridade. Kant nos convida a observar o mundo e tentar encontrar neste mundo as causas que dão sentido à nossa vida. E a pergunta que eu sempre lanço é, qual o sentido da sua vida e o que causa esses sentidos na sua vida, né? Isso é muito importante que a gente compreenda, porque é esse sentido, é esse direcionamento que nós vamos dar ao nosso futuro, que vai nos fazer, então, pessoas felizes e realizadas ou pessoas infelizes e tristes. Certa vez, um aluno me pergunta na aula, Edivan, mas quando é que eu posso me considerar feliz? E assistindo bastante palestras, lendo bastante livro, principalmente no campo da filosofia, e eu sou um apaixonado pela filosofia grega, né? Aristóteles vai dizer que a felicidade plena e sublime é aquela oriunda da virtude, que seria a eudaimonia, né? Bom! A eudaimonia. Mas eu considero a felicidade plena como sendo aquele instante da sua vida que você gostaria que ele durasse para sempre. Acredito eu que quando você está num instante da sua vida realizando uma ação em que você pensa, conseguiu, eu gostaria que esse momento fosse eterno, que ele nunca acabasse, significa que você está no máximo da felicidade que talvez você pudesse alcançar, porque aquele momento, ele se satisfaz a tal ponto que você não queira abandonar. Quando é, Edivan, que a gente chega nesses momentos? Quando nós atingimos a maioridade. O que seria essa maioridade, então? Essa capacidade de encontrar na realidade, de encontrar no mundo as coisas que nos tornam felizes. Eu convido você a mais uma vez, com esse olhar crítico agora, ver mais uma vez esse texto, que é maravilhoso, e que o Enem já colocou na sua prova. Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade. Olha aí, pessoal, a palavrinha-chave, né? A palavrinha menoridade, da qual ele próprio é culpado. Então, o responsável pela minoridade aqui seria o próprio homem, certo? O próprio homem é o responsável pela minoridade. E nós não podemos nos ater dessa culpa, dessa responsabilidade. A minoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento, sem a direção de outro indivíduo. Vem comigo aqui e vamos entender essa parte. É você pensar por conta própria. É você ser o responsável pelas suas ideias. Olha o tamanho da carga de responsabilidade que você carrega a partir do momento em que o Kant diz Você é responsável por todas as ideias que você elabora e todas as ideias que você expõe. Então, a maioridade traz consigo a concepção de responsabilidade sobre aquilo que você está expondo, sobre aquilo que você está dizendo. Kant era bastante metódico, né? Ele tinha esse perfil metódico das coisas terem todas elas o seu lugar, terem o seu momento. E ele acha que isso é fruto de uma responsabilidade que o homem tem diante da sua própria vida e diante do mundo que o rodeia. O esclarecimento seria, então, você poder pensar com as suas próprias ideias. Eu digo caminhar com as suas próprias pernas. Escolher o seu próprio caminho. Construir a sua felicidade. A felicidade depende só de você. Certo? A realização da sua vida depende só de você. Isso é o esclarecimento. Voltemos ao texto aqui para a gente concluir. Anterior a esse, por favor. Só para a gente concluir aqui. A falta de coragem. O homem é o próprio culpado dessa minoridade e a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Na maioria das vezes, a gente tem aquela... O que você acha? Dá a sua opinião. Ela é muito importante para mim. Aí eu me lembro sempre dos dizeres populares. Se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Porque a gente tem o hábito sempre de pegar as ideias dos outros para tentar formular a nossa. Até aí não tem nada de ruim. O ruim é quando eu não formulo a minha própria opinião e fico fundamentando as minhas ações, as minhas ideias, simplesmente nas ideias e ações de outras pessoas. Como o Kant nos diz, na ideia e nas ações de outrem. Ou seja, eu não tenho uma coisa que eu chamo de autonomia. Eu não tenho comigo o poder de decisão sobre a minha própria vida. A partir daí, a sua vida já não é mais sua. A direção não é mais sua. Kant nos convida a segurar o leme da vida, o volante dela e conduzir para o caminho que nós acreditamos e confiamos ser o mais coerente. Agora vamos ao enunciado, por gentileza. Adiante. Beleza. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a sua vida. Então, o Kant nos diz o seguinte, a preguiça e a covardia. Preguiça por quê? Porque pensar, pensar cansa. Pensar é difícil, porque você está assumindo para si uma responsabilidade muito grande. E isso gera um certo temor daquelas pessoas que não têm confiança no seu próprio empenho. Quando é que eu vou me sentir, então, Edivan, confiante naquilo que eu faço? Quando você, então, ó, suar o rosto, molhar a camisa, mas em função do quê? Em função da construção da minha existência. Quando eu entender o sentido da minha vida. Por isso que no início da aula eu fiz a pergunta, qual é o sentido da sua vida? A filosofia não é simplesmente um monte de teorias que eu aprendo para fazer uma prova, para fazer um processo seletivo. Ela também é uma construção da existência do homem. Existe por trás da filosofia um ensinamento da construção da existência do homem. Como eu devo agir? Como eu devo pensar para que eu possa me tornar uma pessoa cada dia melhor? Kant nos convida nesse texto a sairmos dessa minoridade. E o texto diz, tem pessoas que preferem viver para sempre, mesmo quando o tempo já os libertou. Ou seja, mesmo quando você já adquiriu a capacidade de pensar por conta própria, tem gente que por preguiça ou covardia, por medo de encarar a vida, prefere viver então escondido atrás das máscaras que os outros colocam. Ou que eu mesmo coloco, né? Coloco uma máscara em mim, dizendo que sou aquela pessoa, enquanto no fundo sou apenas um bebê chorão, que só me alegro quando alguém me traz uma mamadeirinha de leite, que seria a ideia pronta. Então precisamos nos emancipar, sairmos dessa minoridade, crescermos enquanto homens, enquanto mulheres. Esse é o grande convite desse texto que eu acho espetacular. Professor Marlos? Com toda certeza. A percepção que você coloca, meu amigo, nesse texto, imediatamente nos faz refletir sobre a redução da maioridade penal. É o primeiro ponto de partida para nós, em redação, é um assunto sempre em voga. Esse ano mais ainda, porque a presidência da Câmara Federal, o deputado federal Eduardo Cunha, trouxe à tona. E recentemente, agora nós estamos apresentando ao vivo esse trabalho, você que está nos assistindo via emissoras, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa no início dessa semana, que dá conta de que praticamente nove entre cada dez brasileiros é favorável à redução da maioridade penal. Então, 86%, segundo o Datafolha. E aí, imediatamente, nós pensamos, quando você eleva essa discussão para a menoridade intelectual, ou para a maioridade intelectual, como é que nós perceberíamos isso? Qual seria a faixa etária de cada um, para que cada um tivesse essa maioridade? Perfeito, perfeito. O Kant vai dizer, tentando trazer o Kant para uma linguagem do nosso cotidiano, conheço meninos com pensamentos de adultos, e conheço adultos com pensamentos e comportamentos de meninos. Ou seja, o que significa isso? Ser responsável pela sua atitude, pela sua ideia. Então, até que ponto nós podemos medir a maioridade ou a minoridade intelectual de um homem? A partir do momento em que ele pensa com as suas próprias ideias, e reformula essas ideias, fundamentado principalmente nos princípios de vida que regem o nosso cotidiano, né? Então, é importante que a gente veja isso. É uma longa discussão, daria para a gente conversar bastante sobre isso, né, professor? Daria para a gente conversar bastante sobre o assunto. Mas o texto é muito feliz, a escolha é muito feliz. Maravilhoso, né? Então, pessoal, vamos ao enunciado, vamos ver o que ele vai nos perguntar aqui. Kant destaca, antes de ler o enunciado ali, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento, né? Eu convido você a fazer a leitura deste texto. Por quê? Porque esse texto, além de ser importante para a prova que você vai realizar, também é um texto que pode construir a sua vida. Inclusive, os câmeras aqui estão dizendo, todos eles que vão ler o texto ainda essa semana, né? Porque semana que vem, nós vamos fazer um questionário. Vou trazer um questionário de perguntas para que eles também possam responder, né? Porque é importante isso. O pessoal do estúdio também já estão dizendo no ponto aí que vão ler também. Todo mundo vai ler. Inclusive, a nossa querida tutora Paula ali, que vai já conduzir essa leitura também para na semana que vem a gente fazer um bate-papo. Estou me familiarizando com a filosofia agora. Perfeito. Seja bem-vindo à filosofia. Pessoal, enunciado na mão, Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa... Vamos às alternativas. Vamos lá. Letra A. Representa a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade? Então, será que esse texto, o Kant está convidando a cada um de nós a sairmos de uma posição que eu chamo muitas vezes de preguiçosa, de uma posição estática, onde não há movimento, onde não há evolução, onde eu fico preso à construção daquilo que os outros fazem? Então, será que a letra A realmente, ela traz essa concepção do Kant de que essa autonomia é o que conduz o homem à saída da minoridade e à sua elevação, à sua elevação no sentido de aumento dessa minoridade? Ou seja, a maioridade atingindo o ápice do pensamento. Se é que é possível nós desenvolvermos o nosso pensamento a tal ponto de chegarmos ao máximo, né? Já foi questionado isso e comprovado de que quanto mais nós utilizamos o nosso cérebro, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, parece que mais ele está apto a pensar e a desenvolver-se. Letra A, então, reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Sim, esta é a resposta correta. Vamos à letra B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Verdades eternas, né? Aquelas verdades metafísicas absolutas incontestáveis, né? Diante do desenvolvimento da racionalidade, é possível esse homem emancipar-se? Dependendo da realidade, dependendo do momento, dependendo da situação, as coisas podem tomar novos sentidos. E cabe a nós termos um olhar bastante crítico. O professor Marlos acaba de falar sobre a questão da maioridade penal. A discussão em voga, hoje, muito importante. E aí, nos colocamos diante disso com fundamentado em quê? Eu sou a favor. Ele disse oitenta e tantos por cento, oitenta e seis por cento, exatamente, né? São favoráveis. E aí, será que se nós fizéssemos a pergunta a esses oitenta e seis por cento, por quê? Será que a resposta viria uma resposta de maioridade ou de menoridade de esclarecimento? Com toda certeza, a menoridade, inclusive porque grande parte dessas pessoas não sequer faz ideia dos índices, que comprovam, por todos os instrumentos que se pesquisam do ponto de vista legal, sequer 4% dos crimes, dos homicídios, nesse país, são cometidos por menores de 18 anos. Então, acreditar que a redução da maioridade penal será um golpe na criminalidade desse país... A solução dos problemas. Sim, resolverá tudo é, no mínimo, leviano, para não dizer bem distante da verdade. Esse é um passo. Acredito que, antes de pensarmos numa maioridade penal, nós deveríamos pensar numa maioridade de esclarecimento intelectual. Produzirmos jovens, então, capazes de pensar com suas próprias ideias, livres de preconceitos, livres de verdades pré-estabelecidas, verdades absolutas, eternas, como Kant nos coloca. Então, a letra B, nós não vamos aceitá-la como verdadeiro. Voltemos, então, aqui, novamente, ao texto. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heteronômica. Não é isso também, né? A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Sobre essa questão é muito importante, né? Tem pessoas que acreditam que as verdades religiosas, muitas vezes, elas alienam o homem a tal ponto que parece que o homem fica preso ou fica vendado ou fica simplesmente com a visão unilateral, né? E isso, na verdade, não é uma verdade absoluta ou uma constante. Acontece, muitas vezes, de você poder utilizar as verdades da própria religião para fundamentar alguns princípios. A grande discussão do Habermas, nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Sobre ele. Inclusive, você que vai fazer o vestibular da Universidade Federal do Paraná, neste ano, você que vai fazer direito, psicologia e filosofia, na segunda fase, na prova de filosofia, existe lá uma perguntinha, vão existir perguntas sobre Habermas, de um texto chamado Fé e Saber. Nesse texto, Habermas vai criticar a sociedade secularizada e sugerir uma sociedade pós-secular, na qual nós vamos resgatar os princípios religiosos, os princípios religiosos, enquanto princípios fomentadores da ética. Por quê? Porque, segundo Habermas, antes de qualquer crise econômica, social, nós vivemos uma crise imoral. E por que essa crise imoral? Num grande debate do Habermas com o Bento XVI, o cardeal Hatzinger, né? Num grande debate entre eles sobre o 11 de setembro, o Hatzinger e o Habermas chegaram a uma conclusão de que a ciência que secularizou a sociedade mostrou-se inábil no campo universitário para discutir questões de moralidade e de ética. Por isso, nós entramos numa sociedade secular em que a moral e a ética começou a ficar ultrapassada e cair em pedaços porque não se debatia mais sobre isso. A grande sugestão é resgate os princípios. Não é para a gente debater religião. A intenção não é debater a existência ou não de Deus, mas debater os princípios das ações. Quando eu digo, por exemplo, não matar, isso é um princípio religioso e, consequentemente, um princípio de vida. Voltemos aqui à tela. E a letra E, a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão, também não é a questão verdadeira. nos prendemos bastante ao cante porque era essencial esse texto. Vamos para a próxima, por gentileza. Ali está a resposta correta, a letra A. Azinha. Boa. Vamos lá. Próximo slide. Próximo slide. Vamos lá. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. Atenção, liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam esse poder. Texto espetacular. Por quê? Porque esse texto filosófico nos convida a pensar a concepção de liberdade. Tem gente que acredita que liberdade é poder fazer o que quer. Ah, eu faço o que eu bem entendo, se eu não puder fazer o que eu bem entendo, isso não é liberdade. Eu sempre digo para os alunos, liberdade não é libertinagem. Libertinagem é a mistura de liberdade com a sacanagem. Vou aprontar, vou usar a liberdade que tenho para, ao meu bel prazer, esquecendo que sou um ser social. Então, a liberdade trazida aqui é enquanto liberdade dentro dos limites da lei. Você é livre para agir enquanto homem, enquanto mulher, dentro da sociedade, nos parâmetros da lei. Ok? Talvez o que a gente precisa é fazer uma análise das nossas leis. porque se eu puder fazer o que eu bem entendo, eu não vou ser livre porque o outro também vai poder fazer. Mas como assim, Edivan, liberdade significa o quê? Que eu preciso que o outro condicione a minha liberdade? Sim. Tem gente que diz, a minha liberdade termina onde começa do outro. Eu sempre digo que o outro não é o limite da minha liberdade, mas ele é a condição para que eu possa ser livre. Porque se eu sou livre, eu sou livre em relação a algo ou a alguém. Então esse outro não é o limite, é o meu condicionamento. Os filósofos existencialistas e também da fenomenologia debateram bastante sobre essa concepção, né? A concepção de liberdade, a concepção da responsabilidade que a liberdade nos traz, né? Voltemos novamente, professor Marlos, à questão da maioridade penal, até que ponto você dizer que vou diminuir a maioridade penal de uma pessoa vai fazer com que ele tenha limitada a sua liberdade de ação. Por quê? Porque antes ele pode fazer o que ele bem entende. Não é assim, né? Justamente. E as percepções são muito rasas. Nós vemos indivíduos que defendem a redução da maioridade penal alegando que pode votar aos 16, então é plenamente capaz de escolher. Você pode escolher o presidente da República, pode também ter noção de tudo o que faz e pode ser preso. Bom, nunca esqueçamos que, segundo a nossa lei, a nossa legislação eleitoral, o voto entre 16 e 17 anos é facultativo. Faculta-se, dá, concede-se a possibilidade, mas faculta-se essa situação porque se entende que alguns têm uma maturidade maior, outros uma maturidade menor. Então, se deixa que o indivíduo e a família façam essa opção, mas é facultativo. Então, esse argumento sempre cai por terra. O outro argumento é aquele que falamos há pouco em relação à criminalidade, para diminuir a criminalidade. e ainda existem aqueles argumentos muito rasos que dão conta de que, com o avanço da humanidade, com a modernidade, o jovem hoje, aos 14, aos 15, já sabe tudo o que faz. Nós convivemos com centenas, milhares de jovens todos os anos da nossa equipe e nós sabemos muito bem que há um desnível entre alguns que têm uma origem, um seio familiar que lhes dá uma condição de maturidade maior e, por isso, eles não enveredam pela criminalidade, exceto alguns e aqueles que, obviamente, têm um seio familiar, um histórico familiar complexo e daí eles já advêm do determinismo de Tene e vão para a marginalidade. Perfeito, Luciano, perfeito. Montesquieu, no Espírito das Leis, na obra, nos convida, então, a refletirmos sobre a liberdade, né? O outro enquanto condição para que eu possa ser livre, não simplesmente enquanto um limitador da minha liberdade, mas ele é que me permite ser cada vez mais livre. Nas nossas aulas de filosofia do meu dia a dia, eu procuro sempre realizar muitos debates com os meus alunos, permito a eles exposições das ideias que eles estão tendo no momento. Às vezes, surgem ideias que alguns olham para o outro e falam que absurdo o que ele está dizendo e eu sempre digo aquela velha máxima do Voltaire, né? Não concordo com nada do que você está dizendo, mas vou defender até o fim o direito que você tem de dizer o que você pensa. Porque o que constitui, talvez, essa dialética, esse mundo cheio de ideias, é essa possibilidade que nós temos de expor as nossas ideias. Olha que bacana se nós pudéssemos juntar os textos, né? O que é o esclarecimento, o espírito das leis, dialogar com eles, onde o Kant nos chama a maioridade, onde o nosso querido Montesquieu nos chama a responsabilidade sobre a nossa liberdade. Interessante, né? Voltemos então para ver o que a prova perguntou. A característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, então vamos entender aqui a democracia enquanto ato de liberdade, né? Vamos lá. Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo, né? Então, veja, nós não estamos trabalhando na questão de status. eu penso com as minhas concepções, com os meus princípios, então eu sou melhor, eu ocupo uma posição superior, não é esse o conceito que a gente busca, né? Não é isso que o Montesquieu quis dizer. Ele não está dizendo que você simplesmente, tendo ali um diploma, tendo ali um curso, tendo de repente uma instrução, você é melhor, é superior ao outro. Não é uma questão de status, de hierarquia, é uma questão de liberdade e responsabilidade sobre ela. Vamos à alternativa B. A não é verdadeira, né? B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Ou seja, o que o texto acaba de nos colocar, né? O que o texto acaba de nos propor. Que eu sou livre dentro dos limites da legislação. Ou seja, eu sou livre para viver dentro das regras do consenso daquilo que eu e a sociedade construímos enquanto verdade. A nossa república ela é representativa. Porque você pode estar se perguntando, mas Edivan, em nenhum momento eu participei da construção das leis. O professor Marlos acaba de pôr com muita sabedoria. Você tem o poder de escolher quem é que você quer que faça isso. Por isso que a hora da escolha, essa liberdade do voto, representa uma grande máxima da democracia. porque você está dizendo a todos, é esta pessoa que eu quero que escolha por mim. Porque eu tenho as minhas tarefas do dia a dia e essa pessoa que está preparada para pensar por mim, para dizer por mim e defender tudo aquilo que eu penso. Votar não é simplesmente digitar, no nosso caso, um nome, ouvir o barulhinho e apertar ali uma tecla e ponto final. votar é escolher o que é que você deseja para a sua vida e para a sua sociedade enquanto ação de um poder político. Ok? Por isso que voltemos aqui às alternativas. A letra B é a que nos parece mais verdadeira e vamos para C, D e E. A possibilidade de um cidadão participar no poder e nasce nesse caso livre da submissão às leis? Não, né? Ele tem que ser submisso à lei. A liberdade fora da lei não é liberdade. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido desde que ciente das consequências. Aí voltemos àquela concepção, né? Liberdade traz consigo responsabilidade. Mas não é isso que o texto sugere. Ou seja, você vai agir independente do que pode acontecer. Ah, mas eu sei que eu estou errado, mas mesmo assim eu quero fazer o erro. Essa liberdade sua, segundo o Montesquieu, não vai trazer nenhum tipo de benefício para a vida e sociedade e muito menos para você. Você vai ter que arcar com as consequências que necessariamente serão duras por parte da lei desde que o seu desvio também possa ser grave ou não. Voltemos à letra E. Ao direito do cidadão a exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Não trata-se de uma questão pessoal, trata-se de uma questão legal, é legislação e você, dentro dessa legislação, tem a liberdade de exercer a sua vida, de exercer a sua cidadania, de exercer a sua independência. Ok? Última questão, então. Vamos lá para a última questão, por gentileza. Tum, aí, aqui é o... A letra B, a resposta correta. Nine. Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas públicas e privadas, em tudo isso, reflete-se a miúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Perceba aí que o nosso Habermas vai nos trazer um texto em que ele vai apresentar o agir comunicativo. Dê um clique lá, professor. Por causa dessas regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias, desprezadas contra a cultura da maioria. Novamente, eu tenho essa característica, meus alunos dizem, Edivan, você é muito polêmico, você traz coisas aí que é para deixar a gente intrigado. Mais um texto que nos remete a uma das questões que estamos debatendo bastante na atualidade, professor Marlos, Paula, que é a questão das minorias e do debate das maiorias. Maiorias e as minorias. Aí nós tivemos aí os últimos acontecimentos, por exemplo, da própria Parada Gay, que muito questionamento se fez, muitas questões se fizeram, da nova família, tudo isso em debate. Então nós temos um texto do Habermas aí para a gente pensar um pouquinho sobre isso. E veja, é um texto que o próprio Enem coloca na sua prova para a gente pensar. Então o Enem não trata de coisas do outro mundo, é aqui, do nosso cotidiano. Filosofia é dia a dia. Vamos então ao enunciado. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança, vamos lá, alcança a secessão pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição de sua concentração espacial num tipo de independência nacional. Não, não é isso que o nosso autor está propondo. A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno da coesão de uma cultura política nacional, também não é o que nosso autor sugere. Letra C, a coexistência das diferenças, olha, é importante a palavrinha, coexistência, existir com as diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de auto-entendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. O que é que o Habermas nos convida a fazer? Vamos debater sobre o assunto. precisamos falar sobre isso, sabendo que ao entrar num debate, o seu discurso pode ser superado por aquele que é mais convincente, por aquele que é mais persuasivo. Professor Marlos, dê um clique aí para a gente, mais um, para a gente ver a resposta correta, letra C. Três textos, três concepções interessantes, três ideias bacanas, professor Marlos, para a gente refletir um pouquinho sobre os problemas atuais que o Enem gosta de perguntar com a luz da filosofia. Que bom. Daqui a pouquinho a literatura. Daqui a pouco vem o professor Marlos com a literatura. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. o arco no o o o o o o Obrigado.